Fala galera Equatrecos! Finalmente chegou aí a composteira Bokashi da Compostache. Você vê que são basicamente um balde com uma torneirinha para poder tirar a parte líquida, um fundo falso, onde lá embaixo desce a parte líquida, o adubo líquido, e fica lá embaixo. Chegaram dois pacotinhos de farelo, até coloquei já um aqui para começar a utilizar, que é o farelo com os micro-organismos, que vai fazer todo o trabalho para a gente. E agora a gente vai começar a preencher a nossa composteira. Como vocês viram, a composteira tem um fundo falso aqui, cheio de buraquinho. E para começar, a gente tem que botar o farelo, o Bokashi, por baixo, para ele poder ter contato com o resto dos alimentos. Para eles não caírem no buraco e pararem lá embaixo, uma dica que deram foi usar um pirata de jornal, ou qualquer coisa do tipo. Nesse caso aqui, a gente vai usar aqui o papel de filtro de café, que tem uns montes aqui em casa. Colocado no fundo, agora é só espalhar bem umas duas colheres de sopa de farelo Bokashi. O farelo Bokashi a gente coloca duas colheres, espalha bem. E esse farelo vai ter contato com os alimentos no fundo. Agora a gente coloca o resto de alimentos, a gente foi juntando, já quebrando em pedacinhos aqui. Vamos colocar no fundo em contato com o farelo. Nesse primeiro eu vou fazer, inclusive, um teste, colocar pedaços grandes, para ver no que vai dar. Como vai ficar bastante tempo em contato com o farelo, eu vou deixar alguns pedaços maiores. Vou colocar uma segunda camada aqui. Restos colocados, o próximo passo é dar uma leve pressionada. Para que a gente garante aqui, não tenha ar entre os alimentos. Porque a compostagem Bokashi é uma compostagem anaeróbica. Então a gente precisa tentar tirar o máximo de ar possível. Não precisa espremer, virar algo compactado. Mas a gente precisa, pelo menos, tirar boa parte do ar que acaba ficando aqui entre um pedaço e outro. Uma vez feito isso, a gente vai para a segunda camada de farelo Bokashi. Pronto, espremer a dada. Agora a gente vai colocar a segunda camada de farelo. Umas duas, três colheres. Bem espalhadinho. E esses são os micro-organismos vão fazer todo o trabalho de decompor a comida. E é isso. Uma vez feito isso, fechar bem. Deixar bem fechado hermeticamente. E daqui a dois, três, quatro dias fazer mais uma camada por cima e tudo de novo. Na próxima camada entra só os restos orgânicos e duas ou três colheres do farelo por cima. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. E quando a gente fizer reabastecimento eu faço um novo vídeo. Um, 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 um